Voltou, 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 voltou Aí, aí, valeu, 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 isso Voltou o som, voltou o som, alguém pode me confirmar se voltou o som, mano Voltei correndo pro jogo Beleza, deram sniper pro cara que não joga de sniper É muito azar, véi, é muito azar Ah, você tá morto Ah, cara, é foda, é foda Não Como assim, véi, o cara tava caído e deu uma pirueta Uh, valeu Eu vou pegar aquela cala, véi Ah, ainda tem um drop, mano Ah, véi, aí você deu azar, aí você deu azar, mano Mal bom esse deslizo Eu tava vendo um pixel, mano Puta que pariu, os caras ainda tão vindo pra cá, véi Que que é isso Mano, não é possível, véi Eu pego esses personagens muito meia boca, véi Valeu, Chora Mais, você é o meu herói, véi Recupera nós aqui, recupera nós aqui Valeu, valeu, Chora Mais Muito herói, muito herói Tamo junto Mano, eu só tenho que Trocar essa porcaria de arma, véi Ah, véi, todo mundo Vou ter que buscar uma arma, calma, eu tô indo buscar uma arma Como que eu já dei 11 assistência, eu não sei, mas tamo junto Ah não, acho que é squad vivo, né Valeu Valeu Não tá de boa, já peguei a cata mais suave agora Só quero ver se agora eu acho bala, mano Boa, boa Aí, agora tem embala Tá suave, tamo crescendo de novo, tamo crescendo Ai, quem disse que agora nós matamos alguém Os caras que já estão com adrenalina no zóio O squad já tá com 232 mil kills, véi Nossa, agora que eu vi que eu tô com um peido de vida Vamos se reunir Porra Tamo reunido, mano Tem três caras reunidos Só colar, só colar Ah, mano O cara foi pra trás daquelas casas lá O que é que isso aqui faz Ah, mano Quando eu tô vendo os caras Os caras tão caindo, véi Aí é muito sem graça Aí, aí Caralho Ah, não Eu vou mandar aí a fogadice Ah, consegui pegar ali o recoil Aí o cara vai lá e pum Bora, bora a saideira Bora a saideira Eu concordo, mano Tá bom Vamos pra caralho Hmm Confesso que ainda não vi o cara Olha lá os band-aids Onde é que tu finaliza aqui? Tem só um vivo, mano Tem só um vivo E tá aqui perto E acabou Saideira boa Ah não, mais uma pra saideira, né? Mais uma pra saideira Caralho, 20 kills, meu irmão O que é isso? 20 kills É, eu não fiz nada de gold e quase nada de dano Tava muito tempo pra ficar Não dá, mano Ah, dá, dá sim Até que dá 4v4 Ih, caralho, liberei RPG, velho Dá pra jogar com o córrego Ah, um acessório Ok, ok Ok, ok Saideira 4v4 Bora, saideira Saideira Todo mundo pronto? Bora Bom que eu vou poder pegar umas armas maneiras agora Espero que eu consiga testar as armas, mano Vê, tô pegando os caras Os piores caras que tem, velho Sem graça, mano Depois de um reactzinho, mano Fica bem de boa, tá ligado? É Kingdown É Kingdown, depois Rukoi Ou é Rukoi? Não, é Kingdown, né? Rukoi é o último Jogar Um tower defense No nível mais difícil Caralho, mano É pedir pra se estressar, mas tá de boa Porra Ah, mano Muito ruim, muito ruim Eu morri por um cara na faca, velho Pô, noob de limão Tava jurando que você ia fazer a boa Você ia pegar desert, tá ligado? Ia fazer a boa Não foi dessa vez E agora eu choro a mais Valeu, valeu, valeu Me vingou Caralho O cara matou os três, mano Aí sim Brabo demais Brabo demais Vamos ver aqui Vamos pegar essa P90 aqui Gold Mas dá pra dar uma brincada Pô, pena porque quando eu compro Não vem a Skin Gold, mano Mas tá de boa Hum, 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 hum Hum, hum Hum, hum Ué, não vi eles ainda Tem que abaixar Ah, é Tem que fazer Um, hum Tudo bom Um, hum Ah, é Ah Hum Ah 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 Obrigado. Putz, grila, velho. Tá, tem um cara dentro da casa. Vai chorar, mas é contigo, meu irmão. Boa. O quê? Isso, joga muito, joga muito. Mano, na real não vai ter como fazer react, velho. Acabei de ver. Não tá caindo som pra mim, mano. Não tá caindo som. Putz, velho. Carregando daço, velho. Qual é sacan... Nossa, velho. Que sacanagem, mano. Sensão é foda. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.